Pago pra ver você rogar a minha volta Minha revolta tá na tua ingratidão Quem deu o amor, quem se entregou, não merecia Uma partida sem deixar explicação Quando você chegou pra mim, foi tanta jura Tanta promessa desse amor jamais ter fim Agora vejo, foi somente um desejo Simplesmente um ensejo, pra mais uma curtição Enquanto eu que apostei todas as cartas Nesse amor que me descarta só a dor Desilusão, vou refazer minha vida Vou dar o meu telefone, cicatrizar a ferida Tirando seu sobrenome, o que restou de nós dois Vou apagar da lembrança Não vou mais me entregar Feito criança Não vou mais me entregar Feito criança Pago pra ver você rogar a minha volta Minha revolta tá na tua ingratidão Quem deu o amor, quem se entregou